Música Trabalho na Polícia Civil há 10 anos, desenvolvendo projetos voltados para a violência contra a mulher, como o Espelho Meu, as Teias da Paz e as Cores de Cada Vida, que fala dos feminicídios ocorridos no sul do Estado. A violência contra a mulher é um problema cultural e de saúde pública e, por isso, todos nós temos a ver com isso. Nós precisamos refletir, dar um basta nessa violência. Todos nós viemos do ventre de uma mulher, que é o lugar mais sagrado. Então, nós precisamos trazer para a consciência esse respeito para com o feminino, representado por nossas avós, nossas mães e nossas filhas. Música